Fala, Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre serverless, mais especificamente vamos explorar um desenho que eu trouxe aqui na lousa, onde eu vou explicar tudo no detalhe, os componentes ali, de uma solução simples, na verdade, utilizando MDL, o desenho aqui na lousa foi feito com MDL, na mutação MDL. E esse é um desenho que pode ser aplicado para pequenos projetos, usando arquitetura serverless. Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer! Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais como você, da área de tecnologia, a se tornarem arquitetos. Não só arquitetos, mas arquitetos expertos na área de TI. Uma das profissões mais bem pagas e mais relevantes no mercado de TI brasileiro. E fica o convite de você se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente posta conteúdos como este com uma grande frequência. Legal? Então, bora lá para o conteúdo. Bom, arquiteturas serverless, elas são extremamente importantes, né? Elas têm um papel fundamental hoje em dia em um mundo, né? Onde a gente precisa ter ali disponibilidade, escalabilidade. O tempo todo isso é colocado como pontos críticos de soluções. Então, soluções serverless, elas são ótimas para isso. Logicamente, tem alguns drawbacks, né? O que é um drawback? É um ponto negativo, pontos negativos, né? Que podem inviabilizar este tipo de solução. Mas nós estamos trazendo hoje aqui um desenho bem simples, tá? E este desenho, ele ilustra exatamente como funcionam, né? Os principais componentes arquiteturais de uma arquitetura serverless. Tudo bem? Bom, então vamos para o nosso desenho aqui. Aqui, nós temos inicialmente um API Gateway. O que é um API Gateway, né? Um API Gateway, ele é um ferramental que serve fundamentalmente, né? Para tratar as requisições que chegam externamente, né? Do mundo externo, para dentro da nossa aplicação. E direciona, tá? A requisição para o back-end, beleza? Então, a requisição entra aqui, né? E o API Gateway tem esse papel de direcionar para qual API ou microcomponente, BFF, etc. Vai responder aquela requisição, né? Vai ser o mais adequado de acordo com a URL dele, né? Com o path dele, tudo bem? Então, o API Gateway tem outras funções também, tá? Por exemplo, relacionadas à monetização, né? Se uma API, de repente, ela é cobrada ali por acessos, né? Outras questões também de segurança. Muitos outros pontos um API Gateway pode resolver, tá? Aqui, a gente está falando mais em alto nível mesmo para elucidar, tá? Então, a gente entra no nosso primeiro componente arquitetural. Na sequência, a gente tem uma camada, né? Esse quadradinho azul mais grosso aqui, mais denso. Estou representando aqui a nossa camada serverless, tá? Uma camada de componentes, né? Que não dependem de uma infraestrutura específica. E falando nisso, né? Faltou falar um pouquinho do que é serverless, né? Como o próprio nome já diz, serverless quer dizer sem servidor. Ou seja, é uma arquitetura onde não necessariamente eu preciso ter máquinas VMs, né? Físicas ou virtuais ali, VMs, virtual machines, né? Ou máquinas físicas para hospedar a minha aplicação, para hospedar o meu sistema. Isso acaba sendo uma grande dor, né? Poxa, quando eu preciso dar manutenção em uma máquina, a máquina fica offline, o sistema fica offline. Ou eu preciso colocar ali um path de atualização do sistema operacional, né? Também pode ter disponibilidade do sistema. Enfim, tem vários pontos aí, né? Vários contrapontos de você adotar uma infraestrutura, né? Ou um prime, esse esquema, uma infraestrutura local, né? No seu próprio data center, né? Ou enfim, de repente numa cloud ali que você hospeda, às vezes até fisicamente, as suas máquinas. Então isso pode ser um grande problema. Quando você vai para o modelo serverless, você tem mais flexibilidade. Você não precisa se preocupar com essas coisas, com a máquina, com a VM, né? Tudo isso é provido pela própria cloud, tá? Pelo seu próprio provedor de serviços on cloud, ok? Então voltando aqui para o nosso desenho, aqui dentro nós temos APIs, BFFs, micro serviços e micro front-ends. Isso tudo a gente está considerando, né? Que são componentes micro componentes, tá? Componentes pequenininhos, não são aqueles componentes grandes. Então tudo em uma arquitetura serverless, né? Tende a ser feito desta forma. De forma micro componentizada. Ou seja, eu vou ter ali um front-end pequenininho, eu vou ter uma API pequenininha, né? Que tem uma pequena responsabilidade, usando até o princípio single responsibility do solid, né? Uma única responsabilidade ali para a minha API, para o meu BFF, né? Que serve de back-end para a minha aplicação de front-end, para o meu micro front-end, né? Então eu vou ter tudo pequenos micro componentes. Vários pequenos micro componentes. E eles aqui são atendidos pelo meu API Gateway. Não necessariamente o meu micro front, tá? O meu micro front aqui, em geral, ele é exposto por algum outro serviço específico da cloud. Às vezes até por um proxy reverso, né? Que você coloca ali como um componente. Que responde para o teu DNS, né? E ele já disponibiliza ali aquele front-end para o usuário. Tudo bem? Então não necessariamente o front-end passa ali pelo API Gateway. Na verdade é uma prática, eu já vi acontecer, né? Já vi algumas empresas utilizando. Mas não é uma boa prática. Definitivamente não é uma boa prática, tá? É legal que você tenha ali um proxy reverso mesmo. Ou tenha, né? Que seja um container com um load balancer na ponta ali. Apontando para esses front-ends, né? De forma, de repente, com um IP estático, né? Apontando para eles e o DNS resolvendo tudo isso, tá? Então para front-end é melhor. Esse é o melhor caminho, tá? Que a gente tenha um load balancer, né? Separado aqui do nosso API Gateway, né? Passando aqui, né? Então a gente teria ele aqui, tá? A gente teria um load balancer aqui, tá? Nesse caminho aqui, antes de ir para o mundo externo para disponibilizar os nossos micro front-ends, beleza? Bom, o que mais que a gente tem aqui, né? A gente falou de APIs, BFFs, microserviços. A gente tem conteúdo no nosso canal do YouTube, né? Falando sobre a diferença entre APIs, microserviços, BFFs, tá? Vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também, tá? Só que aqui, no caso, só para você ter um overview, né? Nós estamos falando de APIs quando a gente vai para o mundo externo, né? Quando é um componente efetivamente de integração. E quando eu tenho um micro componente menor, né? Que eu posso utilizar ele tanto para uma API quanto para um BFF, por exemplo. Eu tenho o conceito do reuso aqui aplicado ao microserviço. Que vai ser utilizado por mais de um micro componente, né? Um micro componente chamando outro micro componente. E aí é muito importante que você tenha em mente que esses micro componentes aqui, eles têm que estar aqui dentro, tá? Essa ligação entre eles aqui tem que ser interna, tudo bem? Bem resolvida aqui dentro da nossa infraestrutura on-cloud, tá? Eu posso, de repente, fazer uso aqui, né? De um outro componente arquitetural que a gente está chamando aqui de fila. Então, tipicamente, né? Numa arquitetura serverless, você vai contratar esses componentes arquiteturais também no modelo serverless. Também no modelo on-cloud e serverless, tá? Ou seja, em forma de serviço, né? Que te disponibiliza ali aquela funcionalidade arquitetural. Aqui no caso, filas, tá? E aí cada cloud tem ali o seu ferramental de filas. A gente está tentando ser um pouquinho agnóstico em relação a que cloud, tá? Qual cloud que nós utilizaríamos aqui. Mas, em geral, nós teríamos aqui um componente de fila, tá? Que poderia ser uma derivação do RabbitMQ, tá? Poderia ser um Kafka, enfim. E tem ferramentas específicas para cada cloud. A Azure tem as delas. A AWS tem as delas. Cada cloud tem um componente ali, um ferramental de filas proprietário deles ali como serviço. Tudo bem que acaba sendo até mais barato do que você contratar ali e configurar em uma VM, por exemplo. Beleza? Bom, então, um componente como esse daqui é muito importante, principalmente se você for trabalhar com um modelo assíncrono, coreografado, né? Onde a gente tem ali reatividade de front-ends, né? Que manda requisição, fica esperando depois o estado do componente na fila mudar. Como, por exemplo, o WhatsApp, ele faz isso, né? Você manda a mensagem, tem a impressão de que foi, né? Fica um vezinho só. E depois, caso você, enfim, perca a internet, esteja sem internet, né? Ele reconecta e não consegue mandar alguma coisa assim. Ele te manda uma mensagem, né? Devolve a mensagem falando que não foi possível enviar, né? Então, você consegue fazer isso depois, tá? Esse é um modelo assíncrono e reativo, tá? Então, a gente pode trabalhar com isso a partir do momento que eu tenho um ferramental de fila, tá? Então, esse ferramental serve principalmente para isso. E aí, quando a gente está falando aqui de microserviços, né? Os nossos microserviços, eles vão ter aqui um papel literalmente de reuso. Imagina que eu tenho algum tipo de funcionalidade que, por exemplo, faz uma validação ali de um token, tá? Para determinar se o token é válido ou não. Ele bate no cache e olha para ver se o token não foi cancelado pelo próprio usuário, né? Não está numa lista negra de tokens ali. E olha para ver se o token ainda é válido, tá? Isso daí pode estar dentro de um microserviço, né? Tem outras formas de se fazer também. Mas ele pode estar dentro de um microserviço que vai ser utilizado massivamente por vários outros microserviços ou até mesmo, né? Logo na hora que entra aqui no API Gateway. Ele pode automaticamente disparar ali uma validação, né? No meu microservicinho, que determina se o token é válido ou não, né? E já devolve essa resposta, beleza? Então, este também é um modelo amplamente utilizado de você trazer aqui para o API Gateway, né? A responsabilidade de chamar alguns microserviços ali de validações, né? Que fazem esse tipo de validação com uma certa frequência. Mas algumas funcionalidades, não só como esta, né? De validação de token. Mas, por exemplo, sei lá, para determinar ali se o usuário tem uma determinada permissão ou não. Para determinar o saldo do usuário. Ou para fazer qualquer outra operação que seja comum para vários componentes, né? Para vários dispositivos. Imagina que eu tenho uma versão específica para mobile ali, Android e iOS. E uma outra versão específica para web, né? Da minha aplicação. Mas eu tenho ali os mesmos componentes, né? O mesmo cálculo sendo feito. A mesma regra de negócio sendo aplicada. Eu trago isso para o meu microserviço, né? Que vai estar respondendo aqui numa fila. E aí o meu front-end, independente de ser um aplicativo mobile, né? Ou de ser uma aplicação web, passando aqui pelo nosso BFF, né? E batendo aqui no meu microserviço. E também, independente dele ser orquestrado, né? Ou seja, eu tenho aqui uma sequência de microserviços. E o nosso BFF aqui chama, né? Na sequência, se falhar algum, ele sai desfazendo, enfim. Ou eu tenho ele coreografado. Ou seja, eu posto na fila, né? De uma maneira totalmente assíncrona ali. E cada microserviço, de acordo com a variação do estado ali da mensagem, ele vai resolvendo, né? E vai postando uma mensagem, né? Ou mudando o estado daquela mensagem na fila, tá? Bom, então, só com esse componentezinho aqui, e com essa arquitetura de microcomponentes aqui, a gente já consegue fazer muita coisa. Por que não dá para fazer tudo 100% só assim, né? Ter ali os meus microcomponentes em forma de funções, né? Da minha cloud. Seja ali Lambda, no caso da AWS, ou Functions, no caso do Google Cloud e da Azure, né? Por que não dá para fazer 100% só assim, né? Só com Functions. Porque esses carinhas, eles começam a ficar caros, de acordo com o tempo que ele é processado, né? Então, se ele demorar muito tempo, quatro, cinco segundos, ele começa a ficar muito caro o processamento de cada requisição, tá? Então, acaba sendo um ponto aí, um contraponto muito forte para esse modelo. E aí, o que a gente faz para não perder os benefícios, né? E continuar nesse modelo serverless? A gente adota o uso de containers. E aí, a gente também tem containers como serviço, tá? Os containers como serviço, eles tipicamente possibilitam que você não tenha um cluster de Kubernetes, por exemplo, gerenciado ali, que você controla, né? Isso é gerenciado tudo pela cloud. Então, é menor complexidade ali para você gerir a sua infraestrutura. Entretanto, você precisa criar os seus containers, né? Normal, como se fosse o seu cluster de Kubernetes, e cuidar da publicação, cuidar ali também dos critérios de escala, né? Você que vai falar ali quantos processadores no máximo, né? Ou quantos containers ele vai ter de réplicas ali no nosso cluster, tá? Você que fala tudo isso para a cloud, né? Você parametriza isso e sobe a sua aplicação. Mas, de novo, né? Você não precisa se preocupar com o cluster de Kubernetes, por exemplo. Só com o container mesmo. E, nesse caso, né? O custo acaba sendo muito menor do que o Lambda. Para um processamento mais pesado, mais robusto, né? Vale a pena você ir para este modelo aqui. E para execuções mais papum, rápidas, para esse modelo aqui, serverless direto, tá? Um modelo que talvez trabalhe ali com queues, tá? Com filas. Bom, outros componentes muito comuns quando a gente está falando de arquitetura serverless. Banco de dados, tá? Também como serviço. E você vai ter ali, enfim, tem nomes. Cada cloud tem seu nome ali. No caso da AWS, é chamado de RDS, né? No caso da Azure, é chamado de SQL, né? Então, cada cloud tem o seu nome ali, né? Dá um nome para o seu serviço de banco de dados. E, normalmente, você tem bancos de dados relacionais e não relacionais, tá? Como no seu arcabouço aí de micro componentes. Eu diria que o recomendado é que a maioria seja bancos não relacionais. Porque eles resolvem, literalmente, a maior parte dos problemas. E para casos que você precisa, né? De consistência de dados e tudo mais, aí sim faz sentido você trabalhar com bancos relacionais. Como SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL e por aí vai. Tudo bem? Mas fica a recomendação, né? Nesse modelo, você tentar adotar ao máximo bancos não relacionais. Outro componente importante. Componente de cache, tá? Aqui, tipicamente, as pessoas usam direto Redis, né? Nem sempre, necessariamente, é o melhor, tá? É preciso avaliar ali o teorema CAP, caso a caso, né? Casar com seus requisitos de arquitetura para ver qual deles é o melhor para o teu caso, para o teu projeto, tá? Assim como todas as outras escolhas que a gente falou aqui. Mas, um ferramental de cache torna-se muito importante em um desenho como esse para que se tenha mais desempenho, mais performance. Uma vez que isso aqui acaba sendo mais demorado do que uma aplicação monolítica. É verdade, tá? Por que vai ser mais demorado? Porque eu tenho mais componentes, um falando com o outro, um batendo com o outro, né? E aí eu tenho latência entre cada componente desse daí na minha arquitetura. Isso faz com que minha latência seja muito mais alta do que uma aplicação monolítica que está tudo dentro do mesmo componente, dentro do mesmo bloquinho, né? Então, evidentemente, é mais demorado. Tudo bem? Nesse contexto, cache vai fazer uma diferença muito grande, absurda, na arquitetura, no tempo de resposta da nossa arquitetura. Então, uma ferramenta extremamente importante aqui, principalmente para resolver coisas ali que tenham baixa volatilidade de dados. De repente eu tenho... Vou dar um exemplo bem simples aqui, mas... Bandeiras de cartão, né? Gators de pagamento ali que são utilizados, né? Com endpoints ou webhooks que são configurados. Essas coisas todas você pode trazer para o cache, né? Desde que, logicamente, sejam utilizados, né? Na camada core aqui, no processamento interno, beleza? Bom, para fechar aqui esse desenho, o que a gente trouxe aqui é um componente de storage, tá? O que é esse componente de storage? A gente está falando, literalmente, de um componente arquitetural que mantém arquivos estáticos, né? De baixíssima volatilidade. CSS, HTMLs ali de front-ends, JSs, né? Arquivos JavaScripts e por aí vai, tá? Imagens. Então, tudo que é, de certa maneira, estático ali, às vezes o cliente fez um upload de um arquivo. Tudo isso vai para esse componente arquitetural e você consegue, ali, facilmente, depois, né? Retornar isso para o teu front-end ou através de um link ali no teu micro componente, seja BFF, API ou microserviço, tá? Então, é um componente também muito importante na arquitetura, tá bom? Legal, agora chegou a hora de falarmos sobre os pontos positivos, os pontos fortes deste desenho, tá? O que esse desenho traz, em essência, para a gente como principal vantagem core que a gente tem ali? Disponibilidade, tá? Essa é a vantagem primária de uma solução serverless, tudo bem? Ela sempre está de pé, ela sempre está disponível, ela nunca tem um tempo ali de parada. É lógico que isso depende da implementação e tudo mais, mas quando a gente está falando do modelo serverless como um todo, né? Esse é o grande ponto de dor que ele resolve. Quem nunca ouviu falar, né, de aplicações ali em Black Friday, em Natal, caindo devido a excesso de usuários conectados, né? Então, é isso fundamentalmente que uma arquitetura serverless resolve. E ela resolve também outras três grandes dores, né? Que são pontos ali relacionados diretamente à disponibilidade. Que é escala, né? À medida que eu tenho mais usuários acessando, a minha aplicação continua disponível, né? Tá ligada à disponibilidade. Também a gente tem aqui a questão da elasticidade. Ou seja, à medida que a quantidade de usuários diminui, né? Eu também tenho menos recursos sendo consumido. E o terceiro grande problema que a gente teria aí seria a manutenabilidade, né? Principalmente em relação a escalar a nossa aplicação, a ajustar manualmente, né? A nossa aplicação para suportar o volume novo, depois diminuir manualmente. Então, ela remove a necessidade de você fazer essas alterações manualmente, tá? Então, de novo, tudo ligado à disponibilidade, né? Mas a gente tem aí esses grandes pontos sendo atendidos. De qualquer forma, nós temos algumas coisas também para falar, né? Como pontos positivos, né? Secundários a este modelo. O primeiro deles é a testabilidade. Uma vez que esse modelo aqui é todo microcomponentizado, eu consigo testar cada componentezinho desse daqui de forma individualizada. Então, eu consigo fazer uma sequência ali de unit tests, né? Para cada microserviço. E, de repente, colocar isso na minha esteira de CISD, né? Logo na hora que eu vou subir uma alteração, uma versão nova daquele componente, ele passa por aqueles testes, por aquelas validações, e depois é propagado, né? Depois é publicado em produção. Um outro ponto que vale bastante a pena a gente também salientar é que a gente acaba ganhando uma resiliência grande a mudanças, tá? A alterações. Por exemplo, eu posso ter aqui uma API em uma versão, versão 1.0, né? Que tem uma série de funcionalidades e eu crio uma segunda versão, né? Da minha API, uma versão 2.0, que tem outras funcionalidades. Então, eu não preciso tirar fora do ar, né? E matar ali de vez a versão anterior para ter uma versão nova. Eu posso ter dois componentes, né? Duplicar literalmente a funcionalidade, tendo versões diferentes no ar, ao mesmo tempo. Dando tempo, né? Para quem utiliza a minha API depois, de fazer as alterações que são necessárias, né? Para depois, aí sim, fazer a virada para o modelo da versão 2, tá? Entre bug fix, que você consegue ali, de repente, ajustar e ter uma outra versão também, ou dentro da mesma, né? De repente, você deixa em um modelo de réplicas ali, você testa uma réplica primeiro, num bug fix, né? Você sobe aqui, por exemplo, imagina que você tem essa API aqui em três máquinas, né? Você sobe em uma máquina só, né? Faz o famoso blueprint ali, né? Testa em uma, né? E quando ela estiver 100% ok, ah, legal, rodou ali, sei lá, algumas horas, ou talvez até dias, né? Aí sim, eu faço a virada para os outros. Autorizo que os outros nós ali sejam atualizados também. Então, por hora, eu vou passando pela versão antiga e, em alguns casos, pela versão nova. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre os pontos negativos, né? Os drawbacks desta arquitetura. O principal, né? O que mais é doer aqui, sem dúvida nenhuma, é o bolso, tá? Porque custa muito mais caro uma arquitetura resiliente do que uma arquitetura mais simples, um desenho mais simples. Um desenho como esse daqui, né? Embora seja o mais simples aqui possível dentro de uma arquitetura serverless, né? Ele já é mais caro do que você ter, por exemplo, uma VM, uma única VMzinha ali rodando, né? Um único RDS ou banco de dados configurado, né? Que também é mais barato do que você contratar ali como RDS, né? E ter ali seus primeiros componentes, né? Colocar ali, de repente, um Cloudflare na frente, apontando direto para uma VM. É muito mais barato, tá? Não tem dúvida que vai custar muito menos do que um modelo como esse aqui, beleza? Então, assim, infraestrutura serverless dói no bolso, né? É muito mais caro, principalmente em relação aos componentes que você vai contratar. E por que é mais caro, né? E também você precisa avaliar se esse mais caro é o mais caro de verdade ou não, tá? Porque, assim, quando você vai para o modelo serverless, algumas coisas você não precisa fazer dentro de casa. Então, você vai economizar ali horas do seu desenvolvedor, por exemplo, para fazer ali uma configuração de máquina, backup, né? Configuração de roteamento interno, atualizações do seu cluster ali de Kubernetes, por exemplo, ou do sistema operacional. Então, várias coisas você deixa de fazer, né? Porque a própria Cloud já te provei ali como serviço. Então, às vezes, você tem isso dentro de casa. Pessoas que fazem isso, né? Já tem, né? E é viável você manter essas pessoas fazendo isso. Aí a Cloud acaba sendo, né? O modelo serverless acaba sendo mais caro. E se você não tem, né? Talvez seja muito mais barato o modelo serverless, porque você não precisaria contratar pessoas para fazer essas atividades dentro da sua infraestrutura. Um outro ponto, e aí também relacionado a custos, é que é muito difícil de você prever exatamente quanto vai custar no final do mês, né? A sua fatura ali na Cloud. Por quê? Porque tipicamente esses componentes aqui, né? Como eu falei, quando você vai para um modelo aqui de Lambda, né? Ou de functions ali, que usa filas, ou então que diretamente um pequenininho ali, né? Que responde direto ali para o seu API Gateway, por exemplo. Esses componentes, eles tipicamente, eles são cobrados não só por quantidade de requisições, mas também pelo tempo que ele é processado, né? Às vezes até pelo tamanho da mensagem que vai e que volta para ele, tá? Então, essas coisas, elas vão dificultando, vai tornando mais complexo o cálculo, né? O cálculo da tua fatura no final do mês, tá? E aí também a gente tem a questão aqui de containers, né? Quando a gente cria containers, muitas vezes a gente tem uma variação de preço muito grande de acordo com o tamanho da imagem, de acordo com o volume de dados trafegado, tá? Processamento raramente, a não ser que você tenha ali, né? Um container ali com dois processadores ou com maior capacidade de processamento. E aí você vai configurar isso, mas também, né? Se você deixar ali auto-scale, né? Tudo bonitinho, configurado para escalar ao infinito. Aí fica mais difícil ainda de você prever, né? Até o limite de gastos fica difícil de você prever, tudo bem? Um outro ponto negativo, agora deixando um pouquinho de lado, não 100%, né? Mas deixando um pouquinho de lado a questão de custos, é que você vai certamente fazer low-key com aquela cloud. Porque esses serviços, tá? Muito embora tenham soluções que prometem fazer ali, né? Cross-cloud, etc., sempre vai ter um pacote, sempre vai ter algum detalhezinho, né? Que vai obrigar você ali, se você mudar de uma cloud para outra, né? A fazer ajustes ali no seu código, a testar muito a sua aplicação na hora que você mudar de uma cloud para outra. Sem contar o transtorno, né? Para você literalmente levar tudo de um lugar para o outro. São centenas de componentes, né? Quando você trabalha com serverless, você vai ter que tirar tudo de uma cloud e publicar na outra. E depois ter os dados, depois ter a sincronização dos dados, né? A fase de migração. Então, assim, é muito complicado, é possível fazer, é, né? Mas é assim, é muito complicado fazer essa transferência, essa migração de dados de uma cloud para outra e de infraestrutura como um todo, né? De codificação. Vai ter um esforço muito grande. Sem contar que, tipicamente, né? Quando você vai para o modelo serverless, você tem profissionais ali que são especializados naquela cloud, tudo bem? Ele conhece muito daquela cloud. E quando você muda para outra, né? Você ou vai precisar contratar outras pessoas, ou vai precisar capacitar aquelas pessoas para ir para outra cloud. E aí pode ter resistências, né? Pode ter vários pontos aí, dificuldades adicionais. De repente a pessoa não quer, né? Fazer essa migração de carreira e aí ela opta por sair da empresa. Enfim, perde-se conhecimento também, know-how ali, né? E conhecimento não só tecnológico, mas também de negócio. Então, tem algumas dores grandes aí quando a gente está falando, tá? De uma migração, de uma arquitetura serverless, né? De um provider, né? De uma cloud para outra. Tudo bem? E como o nosso último ponto negativo, nós temos uma elevação da nossa complexidade. Então, fica, sim, muito mais complexo, né? Todos os sistemas ou todas as aplicações que nós fizermos. Por quê? São muitos componentes. E aí, na hora que eu for montar ali o meu cenário de teste, né? Por exemplo, eu tenho uma interface X. Vou ter que testar muito mais cenários, usar muito mais componentes ali, né? Apontar para um, para o outro, para o outro, apontar para a versão certa. Então, tem aí dificuldades, né? Desafios grandes quando a gente fala de um desenho como esse no tocante à complexidade, beleza? Legal, agora chegou a hora de virarmos a página e falarmos sobre quando utilizar e quando não utilizar uma solução como esta aqui, tá? Começando por quando utilizar. Esse tipo de solução, como nós já falamos ali nos prós e nos contras, ela é muito recomendada, né? Quando você tem grandes desafios relacionados à disponibilidade. Se a sua solução precisa estar de pé o tempo todo ali, né? Não ter ali momentos de sossego, de trégua, né? Para o sistema, né? Sempre estar de pé ali atendendo o usuário é uma solução que vai valer bastante a pena, tá? Considerar serverless vai ser um grande diferencial. Bacana? Um outro ponto muito importante a ser considerado, né? Quando você tiver aqui um volume muito grande de requisições, muito grande, tá? Centenas, milhares de pessoas simultaneamente utilizando a sua aplicação. Também é o melhor modelo. Quando você tem um range menor de usuários utilizando a aplicação, poucos usuários, né? Na aplicação ali simultaneamente, esse modelo não vai trazer grandes vantagens, tá? Ele vai ser até mais lento do que uma aplicação mais simples, com uma arquitetura mais simples. Mas quando você tem um volume muito grande, né? Muitos, muitos, muitos usuários aqui conectados, né? Você vai ter essa dor aqui certamente resolvida. Um suporte muito maior, né? A uma volumetria elevada de usuários simultâneos no seu sistema. Um outro ponto bem importante, tá? É que você tenha ali um time fixo, uma equipe mesmo que compre ali a ideia da sua empresa com um produto, né? De repente, ou produtos que a sua empresa venha a ter, né? E que sejam ali heavy users daquelas aplicações, participem ativamente, né? Do dia a dia, do monitoramento, das reclamações do usuário, né? De trazer ali novidades pra dentro do sistema. Porque, assim, literalmente precisa muito do conceito DevOps aqui, né? A gente precisa de mais de um pensamento, de um mindset DevOps, né? E a gente tá falando DevOps não simplesmente CISD, e a gente tá falando DevOps como um todo. Cultura, pessoas, né? Processos e tecnologia, né? A parte tecnológica também. Então, quando a gente tem todo esse mindset de automação, de reuso, né? De pensar no produto, né? Verdane, de continuous monitoring, né? Não só continuous delivery ali, o monitoring também. Quando a gente tem todas essas preocupações, vai valer bastante a pena também, né? Quando eu tenho uma equipe fixa pra ter todo esse carinho com o nosso produto como um todo. Porque, assim, neste caso, né? O produto não é só o software desenvolvido. É a infraestrutura também. É a forma como ele está segmentado também. São os dados também. E tudo mais. Todo o processo, né? Faz parte do produto. Então, esse Mindset DevOps, né? Pra um time fixo ali, vai ser fundamental. Então, é muito legal que você tenha ali literalmente o time que vai construir a aplicação também seja o time que vai manter, implementar as melhorias, né? Você tem ali o pensamento de manter pelo menos uns 50%, 60% dessa equipe durante toda a vida do produto, né? Lógico que vai renovando, vai mudando, mas que não seja uma coisa muito volátil, né? Se as pessoas saem muito rapidamente, né? Entram e saem. Ou se tem um tiro curto ali, um MVP, tipicamente você coloca mais pessoas, né? Pra entregar o MVP logo. Depois, né? Cai a quantidade de pessoas e já vai embora também boa parte do conhecimento, né? Original ali de concepção do produto. Tudo bem? E um outro ponto, não menos importante, é quando você não tem grandes limitações financeiras que, como eu falei, né? Acaba custando bem mais caro. Principalmente no comecinho. Quando você sobe o produto ali, você começa a ter as primeiras surpresas, né? Em relação a custo daquela infraestrutura que se vendeu ali, não, é muito mais barato, serverless e tudo mais, é o que você coloca pra rodar. Você descobre, né? Que não se tem exatamente um controle, uma previsibilidade exata de quanto vai custar ali a fatura no final do mês, né? E aí, nesse contexto, o que acaba acontecendo é que muita gente, né? Coça a cabeça ali, desiste às vezes, né? Até volta pra prancheta. Então, enfim, é uma variável importante que se tem a ciência logo de cara, logo de partida, de que é sim mais caro, né? E não pode-se ter ali grandes limitações financeiras de partida, tá? Senão não vai valer a pena. É um modelo que vale a pena pra principalmente, né, quando você tá pensando em escala, tá? Em grande volume ali de usuários, de alta disponibilidade. E essas coisas custam caro, tudo bem? Bom, agora bora falar sobre quando não utilizar um desenho como esse aqui, tá? Em geral, serverless em geral, tá? Para MVPs, por exemplo, eu não recomendo esse tipo de modelo. A não ser que você tenha ali um MVP, né, que logo de cara você já precisa testar, né, alta disponibilidade, alta escalabilidade. Porque MVPs, né, tipicamente são ali tiro curtos, né? E você quer simplesmente determinar se o negócio é válido ou não. Tudo bem que, de repente, você pode já ter alguns fundamentos, alguns alicerces ali já pré-definidos, né? E depois você vai aprendendo com a evolução do produto. Aí, nesse caso, vale a pena. Mas, tipicamente, quando você tem muita pressão de prazo, precisa colocar muito rápido em produção, eu não recomendo esse modelo. Por quê? Ele vai custar mais caro em relação a tempo também. Vai se levar, sim, um tempo maior para configurar todos esses componentes, fazer todos eles se falarem, né? E também para o próprio desenvolvedor ali criar ali o processo dele de publicação, para as pessoas testarem, né? E depois de publicação em produção. Então, tudo isso vai ter algumas dores, alguns desafios, tá? Quando a gente fala de microcomponentização, que precisam, sim, ser considerados. Então, MVPs, tipicamente não são bons exemplos, bons candidatos para uma arquitetura como esta. Um outro ponto, obviamente, né, como a gente já falou nos pontos positivos, é quando não tiver uma necessidade de alta escalabilidade barra disponibilidade. Você não precisar ficar aumentando muito a minha infraestrutura, né, de forma automática ali, à medida que eu tenho mais usuários dentro da minha aplicação. E também, né, elasticidade de diminuir a minha infraestrutura à medida que eu tenho menos usuários. Então, também não vai fazer muito sentido um desenho como esse aqui, tá? Se eu tenho uma quantidade controlada ali de usuários menor ali, 50, 100, ou que seja até mais, tá? Mas se é muito controlada, não tem essas necessidades de escala, né, e também não tem necessidades de disponibilidade, de estar sempre no ar, né, eu posso ter janelas ali com tranquilidade de atualizações, não vai fazer sentido, tá? Porque, como a gente falou, custa muito mais caro, exatamente por todos esses outros benefícios que essa arquitetura traz. Bom, por fim, eu não recomendo um desenho como este para motores em geral, tá? Para engines ali de alta complexidade, principalmente quando se tiver muitas transações, muitas requisições aqui de vários contextos transacionais se falando, tá? Não recomendo, tudo bem? Por quê? Para uma aplicação de maior complexidade, tipo um motor de seguro, né, de cálculo ali de perfil de seguro, né, motor de riscos, um motor ali de antifraude, tal, ou motor de regra de negócio em geral, que precisa processar aquilo muito rápido e dar uma resposta unitária, um modelo como esse aqui vai ser, assim, muito mais complexo. Por quê? Quando eu tenho uma engine de altíssima complexidade, né, eu consigo aplicar padrões de projetos para melhorar, né, a manutenabilidade do meu código, tá? Para melhorar os fluxos de ida e volta, para melhorar o desempenho, né? Então, todo o meu processo de troubleshooting, de teste mesmo da funcional da aplicação, né, acaba sendo mais simples no modelo mais monolítico, tudo bem? Então, para uma engine de maior complexidade, assim, eu recomendo fortemente que você adote uma outra arquitetura que não esta aqui, tá? Eu já vi arquiteturas como esta aqui sendo utilizadas para este fim de motores, né, de alta complexidade, darem uma dor de cabeça gigante ao ponto de cancelarem o projeto, tudo bem? Então, de verdade, considere, considere muito quando você tiver um motor, né, principalmente a palavrinha engine ali, motor, né, de risco, de integração e etc. E qualquer tipo de engine tipicamente tem uma complexidade muito maior, então, não considere, né, este desenho, considere um outro modelo arquitetural, beleza? Bom, e para você que é antenado no nosso canal e sabe que a gente fala muito de requisitos de arquitetura e variáveis arquiteturais, chegou a hora de falarmos, né, a última parte do nosso vídeo onde nós vamos falar sobre as premissas arquiteturais que são atendidas com este modelo aqui. Então, falando dos principais requisitos arquiteturais, obviamente, o primeiro deles é disponibilidade, né, se você tem esse requisito arquitetural como um dos seus mais altos ali na sua lista, este modelo é muito bom, tudo bem? Ele vai te atender com maestria. Outro requisito arquitetural que ele atende muito bem, elasticidade, tá, que, de novo, né, como a gente falou lá no comecinho, está ligado também à disponibilidade. O próximo requisito é escalabilidade, né, então nós falamos desses três logo no começo, né, e literalmente são os três RAs ali, chaves ali, que são literalmente atendidos com maestria, tá, com esse desenho aqui. Porque, como a gente falou, né, ele possibilita literalmente, né, tanto trabalhar com escala, com elasticidade, configuração ali de elasticidade, isso pode ser até automatizado, né, tudo automático, você não precisa encostar um dedo ali, ele já escala, né, até o talo ali, se for necessário, né, sem limite, né, quanto mais o usuário estiver, mais ele escala, né, e depois diminui automático, se você fizer uma boa configuração. Então, esses três requisitos, eles são, sim, assim, totalmente atendidos, tá. Aí nós temos mais dois requisitos arquiteturais, tá, que são, nós não falamos até agora, né, que é o de adaptabilidade. Por que adaptabilidade? Porque talvez eu mude alguma coisa aqui, é, no meu mundo aqui, né, de repente no meu microserviço, eu preciso colocar um, um outro microserviço, né, ou preciso colocar uma outra API aqui, uma diferente, uma V2 ali, que vai fazer o uso do mesmo microserviço que eu tinha, né, mas de repente pra uma assinatura diferente, ou com uma volumetria diferente, ou com uma forma de segurança diferente, talvez eu tenha uma necessidade de segurança mais restrita com o cliente X, né, que requer ali, enfim, um túnel específico, um protocolo fechado ali, né, com a sua solução, tá. E aí nesse contexto, a sua solução aqui, ela vai se adaptar muito mais facilmente às necessidades dos seus clientes, de quem utiliza suas APIs, né, de repente variou ali um front-end, contratou-se de repente um white label, e precisa fazer algum tipo de ajuste no white label, você consegue construir ali um BFF específico pra ele, tá. E por aí vai, tá. Então você tem uma adaptabilidade, né, da sua solução melhor, né, é muito mais flexível do que uma solução, né, mais monolítica, né, a gente coloca aspas nesse daí, né, porque literalmente, né, uma aplicação monolítica mesmo, é um negócio que tem tudo, né, todas as camadas em um único lugar, né. E não necessariamente isso é verdade, você pode ter uma aplicação distribuída, né, bem organizada também, em um modelo não microcomponentizado, não serverless, tudo bem. E um outro RA, né, que também é atendido aí com maestria, é a integrabilidade. De novo, né, com um suporte ali à adaptabilidade, eu posso criar muito mais integrações, integrações com protocolos diferentes, por exemplo, né. Imagina que eu tenho aqui um cenário onde eu tenho um microserviço, né, que faz uma determinada integração, por exemplo, recebe ali informações de clientes, né, dados de clientes, por exemplo, ali de uma ferramenta de e-mail, tá, o MailChimp, enfim, qualquer ferramenta de SendGrid, qualquer ferramenta ali de e-mail marketing, né, ou CRM, né, eu tenho uma ferramenta ali que cuida dos meus clientes, dos contatos dos meus clientes. E aí o que eu faço, né, eu consigo, com uma solução como essa, né, ter ali vários componentes que trazem para dentro da minha arquitetura, né, para dentro da minha solução, os dados. Eu posso ter ali soluções com Webhook, eu posso, de repente, ter uma integração ali usando, por exemplo, ali um Zapper, né, usando uma integração com uma outra ferramenta externa, né, eu posso colocar a minha solução no Zapper ali para ela fazer integração com outras ferramentas, né, então a integrabilidade acaba virando um ponto muito forte também de uma aplicação serverless como esta aqui. Bem, e aí também existem alguns requisitos arquiteturais que são difíceis de serem atendidos, não que sejam impossíveis, mas é mais difícil de atender, tá? Por exemplo, Time to Market. Por quê? Uma solução como essa não é tão rápida assim de ser implementada, de ser colocada em produção, a gente tem literalmente, né, um tempo maior, principalmente de setup, né, de nascente do projeto como um todo, tem que ser bem pensado, você tem que fazer, de repente, ali, né, as suas receitas ali, né, o seu terraforme, para ter isso de forma mais automatizada e poder montar ali um outro ambiente de homologação, de dev, com maior facilidade, tá? Então, assim, é uma solução, né, é um desenho arquitetural que tem um esforço maior, tá? Então, Time to Market, normalmente, principalmente para as primeiras versões, é impactado. Depois, né, com o passar do tempo, pode-se sofrer ainda assim, né, porque é uma solução mais complexa, eu tenho que testar mais componentes, né, e talvez subir uma solução, assim, dia para a noite, né, rapidamente, não seja a melhor arquitetura, né? Então, ele consegue atender? É possível? É possível, né? Inclusive, você consegue ter mais pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo projeto, porque tem muitos componentinhos, né, muitos pequenos componentes. Mas a gente tem essa questão, né, da complexidade, que certamente vai impactar sim no Time to Market. Um outro requisito arquitetural, que provavelmente muitas pessoas vão me questionar, é segurança, tá? E aí eu falo que segurança é um desafio, né, pelos outros componentes. Você talvez tenha aqui em cima uma ferramenta como, por exemplo, o Cloudflare, tá? Outras ferramentas, todo um ferramental ali de segurança, de borda, tá? Para garantir ali o anti-DDOS, etc. Só que, como você tem muitos componentes, é muito fácil de acontecer ali, de você ter um pequeno micro-servicinho, né, dando um gato em tudo isso, para atender ali uma solução específica. Então, como eu tenho muito mais componentes, né, é muito mais fácil de ir, de repente, na pressão de um projeto, algum diretor ali deu uma carterada em alguém e passou ali algum ponto de segurança, né, vai e passou para ficar ali como um débito técnico e fica para sempre aquele débito técnico. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, assim, quanto mais componentes, né, maiores são as chances, né, de você ter ali algum tipo de invasão, algum tipo de ataque, né, então isso pode causar inúmeros problemas, né, tanto de vazamento de dados como de indisponibilidade da solução ou de elevação de custo, por algum motivo. Então, a segurança, ela acaba sendo um ponto ali que tem que ser muito bem pensada, né, quando a gente vai para um modelo como esse. É, inclusive, super recomendado que você adote ali, né, um ferramental de SAST e DAST para garantir, né, que essa solução vai ser, né, segura, mais segura possível, isso falando de cada um dos micro-componentes que você subir para a sua infraestrutura serverless. Outro ponto que é um pouquinho mais chato também de ser resolvido, não é impossível, assim como segurança, assim como o time to market, mas é mais difícil também de resolver, é observabilidade. Principalmente o link entre todos esses componentes, né, montar ali um dashboard legal com todo o trace ali, né, todo o flow da informação. O usuário entrou aqui a partir de um iOS, passou por toda essa cadeia de micro-componentes, né, e chegou ali no destino dele, que retornou por um, de repente, outro caminho. Então, tudo isso pode ser complexo demais, né, para você montar ali boards de observabilidade, né, para entender ali a variação de consumo de infraestrutura em relação, né, à variação dos nossos usuários, do comportamento dos nossos usuários, se a aplicação está lenta, como que o usuário está respondendo a isso, né, se eu tenho ali uma excepcionalidade, uma tempestividade alta, né, uma Black Friday, alguma coisa assim, como que o meu sistema se comporta, se eu coloquei uma funcionalidade nova que vai, de repente, atrair muita gente para usar, como que ela está saindo, né, eu tinha uma expectativa, eu investi um dinheiro, queria que tivesse um uso de 90%, sei lá, migrasse para ela, migrou mesmo ou não migrou, né, para saber de tudo isso, você precisa de observabilidade, precisa de um ferramental que avalia tudo, faz o link todo, né, negócio, infraestrutura, né, também questões relacionadas a problemas, se você tiver algum tipo de erro, né, como que você resolve, apontar um ponto específico de erro, então tudo isso, né, a gente traz um bom ferramental de observabilidade, é possível? É, mas é mais difícil numa arquitetura como essa, porque talvez eu tenha tecnologias muito diferentes aqui, tá, eu posso ter aqui functions que só a minha cloud ali, né, ou lâmidas, né, depende do nome da cloud que você tiver, vai ter um nome diferente, que só a cloud consegue resolver, mas aí talvez a cloud não tenha suporte para uma tecnologia específica que você botou num container, e aí vai ser mais complicado, você vai ter ali um grande desafio, né, para fazer essa observabilidade toda, né, esse link entre o componente de borda, lá, uma requisição do usuário, casar com uma requisição de um componente ali que de repente rolou assincronamente, tudo bem? E aí para nós fecharmos esse conteúdo, vamos falar sobre as VAs, né, as variáveis arquiteturais que são atendidas. A primeira delas é quando a gente tem uma otimização, né, de custos com desenvolvimento a longo prazo. Então se eu preciso, né, como a gente já falou ali, eu tenho um MVP, eu tenho, né, uma necessidade de economizar no começo, não é um bom caminho, tá? Mas ele atende amplamente quando eu posso, né, gastar mais, ter um tempo maior ali de projeto, de desenho, né, de criar as fundações ali da minha solução logo de partida. Então essa variável arquitetural é atendida, tá? Uma segunda variável arquitetural, né, que é a questão de infraestrutura, né, otimização de custos de infraestrutura, quando ela está ali para médio prazo, ou seja, quando tem uma certa frequência de gastos, né, com infraestrutura. Ela pode até aumentar com o passar do tempo, em função de volume de usuários, de disponibilidade, né, entre outras coisas, mas ela vai ser, né, tipicamente linear, né, eu não vou ter um gasto maior logo de partida, e vai diminuindo depois, ou então um custo inicial muito barato que vai aumentando depois. É tipicamente linear, né, e aumenta de uma forma relativamente previsível, né, de acordo com o volume de usuários que você tem na plataforma. Mais uma variável arquitetural que, caso você tenha, ela é respeitada e atendida, é uso de DevOps. se você tem isso como uma premissa arquitetural, né, dentro da sua companhia, dentro do seu projeto, ele vai ser atendido também com maestria, assim como na maioria dos outros casos, né, mas é uma variável arquitetural muito importante, que se você não tiver, né, você vai ter dores também em uma arquitetura como essa aqui. E como últimas duas variáveis arquiteturais, a gente tem a questão da senioridade das equipes, né, que é importante que ela tenha uma alta senioridade, né, ou de média pra alta, tem um mix ali entre pessoas plenos e sêniors, né, por quê, né, porque a gente tem mais complexidade, né, então a gente precisa literalmente de pessoas com mais bagagem, né, que tenham passado e vivenciado mais situações, né, como essas de integração, integração normalmente é o grande pesadelo dos arquitetos, né, então acaba sendo uma variável arquitetural que também é atendida. E por fim, a última, né, a questão de times multidisciplinares. A gente precisa ter times, né, que conheçam demais de uma tecnologia, então, por exemplo, praticamente times suistec, né, uma pessoa que vai conhecer ali de banco de dados, que vai conhecer de fila, né, não adianta ser só ali o programador back-end, precisa ser um programador back-end que conhece de outras coisas também, tá, então acaba sendo aí necessário também perfis multidisciplinares para esse tipo de projeto, para esse tipo de arquitetura. Então é que hoje nós demonstramos aqui na lousa uma solução arquitetural simples, né, utilizando os principais componentes serverless, os prós, os contras, quando utilizar, quando não utilizar, os requisitos arquiteturais e as variáveis arquiteturais atendidas. se você curtiu esse tipo de conteúdo, dá um like pra gente, porque isso ajuda demais, tanto na propagação do conteúdo, como pra gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. Beleza? Então, a gente fica por aqui, super abraço, até a próxima.